E tem, naturalmente, as eleições gerais para o presidente da república, governadores e o legislativo, tanto para o Senado como para a Câmara. E tem um impacto, naturalmente, muito importante, a qualidade dos governantes e seu compromisso com a educação. E, nesse ponto, o movimento está extremamente atento para que a gente possa, de alguma maneira, construir a base de um processo que seja não apenas de governo, mas algo de Estado, de sociedade. Porque foi assim que os países que estão hoje no topo da educação conseguiram mudar. Tem um plano de médio e longo prazo. Você não muda, não faz educação de qualidade em 4 nem 8 anos. Tem que ter uma geração. São 20 anos, caso as políticas sejam bem-sucedidas. E, para isso, a gente tem que assegurar e avançar, porque o caráter de urgência está muito claro nos dados mostrados pelo movimento. Então, temos muito o que fazer pela educação. E acredito que esses desafios que estão postos, devam ser de toda a sociedade. E aí, vale a pena citar a própria campanha que o Todos fez. A Ana, que está coordena na área de comunicação, ontem mesmo esteve no Rio de Janeiro, assinando o convênio com a Priscila, a nossa diretora executiva, com o Clube dos 13, exatamente para que a gente possa, através do futebol, por exemplo, um eixo de articulação com a sociedade. Então, é muito importante cada vez mais mobilizar, usar a nossa comunicação, para que, de alguma maneira, o país possa ter, de certa maneira, atendido as suas metas e, portanto, uma educação de qualidade para todos os brasileiros. A gente tem muito o que fazer ainda pela frente. Vocês viram. O Brasil tem melhorado, a gente não pode negar isso. A gente também não pode sempre estar dizendo que está tudo ruim, tudo ruim. Não. Tem melhorado, sim. Mas a gente sabe que precisamos melhorar muito mais com uma velocidade maior. E que isso não é papel só do MEC, não é papel só da rede municipais, das redes estaduais, mas é de todos nós. Enquanto todos nós, de fato, nos envolvermos nesse processo, o gap para que a gente consiga alcançar a velocidade desejável de cruzeiro, a gente não vai fazer. Então, a gente quer agradecer muito a vocês que têm nos ajudado e aproveitar para desejar um Feliz Natal em 2010, ainda melhor do que 2009, para a nossa educação. Muito obrigado. Obrigado.